E aí a gente vai entrar agora numa discussão muito diferente do que a gente entende por política em função dos novos pensamentos do digital na política. Então a gente tem que entender, primeiro, o ser humano é uma espécie que vive a complexidade demográfica progressiva. O ser humano é uma tecnoespécie. O ser humano tem uma tecnocultura. E as nossas civilizações são estruturadas a partir das mídias que nós temos disponíveis. Quando a gente aumenta a população, a gente fica grávidos de uma nova mídia e de um novo modelo de sociedade. Porque se a gente não criar um novo modelo de sociedade, nós vamos ter crises, que são crises porque a gente aumentou a complexidade e não consegue lidar com essa complexidade. Se a gente pegar de 1.800 para cá, nós saímos de 1 para 7 bilhões. 1 bilhão, comendo 3 vezes ao dia, são 3 bilhões de pratos de comida. Se a gente for para 7 bilhões, são 21 bilhões de pratos de comida, comendo todos os dias. Aí você coloca transporte, comunicação, água, esgoto, habitação, tudo que você possa imaginar, você multiplica por 7. E não é só a multiplicação da quantidade, é a qualidade, a mudança da diversidade. Porque você tem 7 bilhões, você tem diferentes pares de sapatos, diferentes calças, diferentes óculos, diferentes demandas, diferentes subjetividades. As pessoas gostam de determinadas cores, de determinadas comidas. Isso vai gerar um aumento radical da complexidade. Então, o que vai acontecer? A gente precisa de um novo ambiente social, a gente precisa que se inicie com a chegada de uma mídia descentralizadora. Então, nós estamos no início de um processo de uma revolução civilizacional, que também foi assim que começou com a chegada da prensa, foi assim que começou com a chegada da escrita e manuscrita, e foi assim que começou com a chegada da oralidade. Nós estamos no início de uma nova era civilizacional. Por que nós estamos com essa demanda? Por causa do aumento demográfico, porque a nossa espécie é assim. Nós somos a única espécie do planeta que cresce demograficamente conectada. Os ratos e as baratas crescem, mas não conectados. E a gente cresce conectados e interdependentes. E por isso a gente precisa evoluir o nosso modelo de comunicação e de administração. Dito isso, a gente pode perceber o seguinte, que, e olha só o que eu vou dizer, a necessidade humana, como é que a gente lida de maneira sustentável no longo prazo com a complexidade? Nós precisamos descentralizar as decisões. Eu não estou falando de discussão política, eu estou falando em todas as áreas. A gente precisa descentralizar as decisões para lidar melhor com a complexidade. Pegar um exemplo simples, restaurante aquilo. Todo mundo conhece, todo mundo vai. Então vamos analisar o restaurante aquilo. Você aumenta o volume muito grande das pessoas, principalmente nos grandes centros, nos centros financeiros, nos centros de trabalho. Todo mundo precisa comer. Num período muito curto, sei lá, de meio dia, de onze e meia até as duas, é um fluxo muito grande. O que as pessoas chegaram à conclusão? O garçom não dava conta. A complexidade das pessoas também não dava conta. O cara ia fazer, como é que ele ia fazer o meni? Então o que ele faz? Ele tira o garçom. Você vai com o seu prato, faz o seu prato de comida. Você faz a reintermediação da comida. Você aumenta o poder de decisão de cada pessoa que chega naquele restaurante. E você vai lá, pega o seu prato, come, depois você vai lá, levanta e paga. E muitas vezes você pega até a bebida, ou às vezes o garçom só é ali para distribuir as bebidas. Tudo isso é porque você tem um aumento da complexidade, a necessidade da velocidade de resolver aquele problema. Então o que você faz? Você faz a reintermediação do garçom. O cara que vai para o restaurante aquilo, ele faz às vezes do nutricionista, porque ele faz o prato que ele acha melhor. Para ele, não precisa mais do nutricionista na cozinha, nem do cozinheiro definindo os pratos, e nem do garçom. Há uma reintermediação do restaurante. Então isso é típico de uma demanda por complexidade, para você lidar melhor com a complexidade. Se você for ver isso no cinema, com o ingresso.com, que você compra o ingresso, escolhe o ingresso, e você tem o lugar marcado, coisa que não era possível antigamente. Você tem isso nos caixas eletrônicos, que você vai lá fazer. Você tem isso em outra escala, no Uber, que você vai escolher os motoristas, vai se relacionar com os motoristas. Tudo isso é um processo de reintermediação, para lidar melhor com a complexidade. Essa é uma macro tendência que nós estamos tendo. Em que a gente tem um processo de reintermediação na sociedade, em que a gente vai aumentando o poder do cidadão, para lidar melhor com a complexidade. E isso na política vai bater como? Vamos falar sobre isso. O que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, o descentralismo, é assim que eu estou chamando o movimento, é um movimento que é uma demanda humana, que acontece em um determinado momento, você aumenta a população, se você não tem mídia para descentralizar, você tende a centralização. Foi o que aconteceu no século passado, e por isso o século passado foi tão violento. E aí todos os movimentos descentralizadores, que são expressos principalmente pelo pensamento liberal, que é um pensamento descentralizador, ele tende a recuar, ele tende a ser contido, ele sai de um protagonismo e ele entra para uma resistência. Quando a gente tem o aumento populacional e você então tem uma revolução midiática civilizacional descentralizadora, que elas todas são descentralizadoras, você então entra num processo de protagonismo das ideias liberais. Você entra, todos os autores voltam, ganha-se um relevo, uma releitura desses autores todos, que é o que a gente está vendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, para a direção da descentralização. Então o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, o movimento de descentralização, ele é sistêmico, de massa e é uma necessidade da espécie para lidar com a complexidade demográfica progressiva. Então, não é o movimento político que puxa a descentralização, é a descentralização, a partir das demandas humanas que podem ter, vem de baixo para cima. Aí o movimento liberal atende a essa demanda, tentando trazer informação e trazer conhecimento sobre esses pensamentos descentralizadores. E é por isso que há uma renascença do pensamento liberal. Só que, quando a gente tem a chegada da nova mídia e você tem um protagonismo, você, nas revoluções midiáticas, você não tem uma leitura das ideias liberais, que eu vou chamar de descentralizadoras, no movimento de descentralismo. Você não tem uma leitura, você tem uma releitura e você tem uma renovação, porque você precisa, através das novas mídias, aplicar os valores do que a gente chama valores liberais. Então, o que houve com a chegada da prensa foi uma releitura dos valores liberais da Grécia, em que você tem o renascimento, que é o renascimento do pensamento grego, a partir das possibilidades da nova mídia. E nós vamos ter agora uma releitura do pensamento liberal a partir das mídias de massa, das mídias digitais. A partir daí, você começa um renascimento liberal, ou um renascimento descentralizador, em que você vai, através das novas mídias, reconstruir a sociedade. Não é pegar os liberais clássicos e trazer os liberais clássicos para eles aplicarem os pensamentos dele. Aqui, você vai pegar os valores para transformar esses valores em novas ofertas na sociedade, tanto na área social, política e econômica. E aí você começa a falar de blockchain, que é uma moeda descentralizada, você começa a falar em curadoria, que é o modelo do Uber em que você tem uma descentralização, você começa a rever os partidos políticos, você começa a rever o modelo de representação que a gente tem, usando os aplicativos, usando as plataformas, para poder trabalhar de uma nova maneira nesse novo processo. E aí, então, a gente começa uma discussão sobre descentralismo. Você começa uma discussão de uma nova forma de se pensar política, em que os partidos cumpriram um papel, num determinado momento, histórico, em função das mídias que nós tínhamos, e hoje nós temos que reconstruir. Então, o movimento que nós temos hoje, não é um movimento de leitura dos pensadores digitais, dos pensadores liberais, mas de releitura. E eu prefiro chamar todo esse movimento de descentralismo. E aí a gente vai fazer uma contraposição entre os descentralizadores e os centralizadores, que vai substituir, na minha opinião, a velha e desgastada dicotomia entre esquerda e direita. Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo.